Jogou errado, tomou o branco Tentou o Falcão, olha o Zico batendo de primeira Chega pro Chiquinho, virou pro gol Bateu o Escar, sobrou pro Marquinhos, bateu GOOOOOOOL Do Flamengo Marquinhos Camisa número 11 Aos 17 minutos Primeiro tempo de jogo, Marquinhos escreve agora No placar do Maracanã, Flamengo 1 Seleção dos amigos do Zico